Gente, olha que maravilha! Vida! Vida pra nossa vida! Verdurinhas, leguminhos E aqui tem um sacão De Alho pra fazer temperos Mas tá, cebola, alho Aí rola ali um tomatinho Um vinagrinho, um alhozinho Tem receita no canal Porque o meu tempero, gente Tá Acabando Tá só no fundinho Vou mostrar aqui pra vocês Olha lá, temperinho da madal, o que que tem Aí dá só pra terminar de fazer meu almocinho ali Já coloquei um franguinho na panela Tem arroz e tem feijão pronto Vou guardar isso aqui Tô cozinhando aqui também os leguinhos Ali tem Inhame Cenoura E beterraba E guardar isso aqui Acho que daqui eu não vou fazer nada hoje não Só uma saladinha de alface tomate pra gente Certo Tô baixando musiquinhas novas pra gente Colocar nos vídeos Né, tá precisando É bom dar uma renovada de vez em quando A esterzinha tava joadinha Aí riu um pouquinho Dei uma bananinha pra ela Assim, amassando na mão e colocando na boca Minha mãe fazia tanto isso com a gente Ela comia Ela tá soltando muito catarro hoje Sabe É bom, né Vou ver se mais tarde eu lembro de dar nebulização nela Como o tempo tá muito seco É bom pra soltar Aí ela deu uma dormidinha Então eu vou correr pra dar uma adiante Tchau 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 Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Te espera Por quem não espera em ti Pelos que não crê em Deus Estou aqui É assim que a gente chega da adoração Gente, já são Nove e cinco Adoração maravilhosa Nove não, dez, né? Dez e cinco Adoração maravilhosa Levei vocês comigo na bolsa De vez em quando eu tchut Peguei lá a bênção do Santíssimo ainda pra vocês Né, minha mamãe? Que assim se foi, foi muito bom, maravilhoso E aí meu marido foi buscar a gente E a gente comeu pizza E aí a gente já tá aqui A gente comeu em casa A gente gosta de comer em casa, sabe? De vez em quando a gente vem A gente comeu na rua Na verdade, minha sogra hoje Queria, convidou a gente pra ir Em uma pamanharia bem longe daqui Eu não fui por causa da adoração Então a gente vai marcar pro outro dia Porque, gente, domingo e quinta-feira Pra mim, eu só não vou mesmo quando Né, quando não dá Quando não tem jeito Tipo quando a gente fica internada Uma coisa muito E na quinta-feira eu não vou Quando realmente o Heuber não tá aqui Mas como ele tá de férias Ele também, eu peço pra ele me levar toda quinta Porque é um pouquinho longe da igreja Pra eu ir andando Ainda mais à noite, né? Pra ir nem tanto Mas pra voltar E agora com estéreo Carrinho, bolsa Eu fico meio com medinho, né? Mas como ele tá aqui Eu peço pra ele me levar todo dia Então a gente marca Pra comer pamonho outro dia Toda hora, né? Não tem problema Gente, à tarde eu fiquei editando o vídeo Inclusive, ele já tá no canal Quando eu saí pra igreja Eu deixei ele aqui Subindinho Só que eu tô com tanto sono Não tô com coragem Nem vibe nenhuma De fazer capinha De configurar E de liberar ele agora Eu vou fazer isso amanhã de manhã Vou descansar agora Tirar essa roupa Vou lá pra sala Ficar com a família E aí amanhã de manhã Eu mexo com isso Acordo Se Deus quiser Disposta Bem dormida Olha, já tá no canal Só que Hoje não teremos vídeo Sinceramente Não teremos Fiquemos pra amanhã Tá bom, gente? Vocês não ficam bravas comigo não Tá? Porque vai demorar Já são 10h05 E tem estéreo E eu não tô muito animada Eu gosto de fazer minhas coisas Quando eu tô afim Quando eu tô na vibe Eu já cheguei numa vibe Completamente diferente da igreja Eu tô assim Né? Então Me deixa assim Vou trocar de roupa agora E vou lá pra família Tá bom? Amanhã a gente se fala Beijos, beijos Tchau, tchau Olá, amores Bom dia Deixa eu dar uma limpadinha aqui Vocês rapidinho Peraí Bom dia Gente, não tá cedo não Já são quase 10h Se já não são Eu tô meio sonolenta ainda Deixa eu soltar a Nina aqui Senão ela não vai deixar eu falar não É bom pra ela tomar um solzinho Já tem um solzinho Vem tomar um solzinho, gente Vem tomar um solzinho Ui, com essa xícara na mão Ai, meu Deus Peraí, gente Vai Vai tomar um solzinho, vai Ai, minha manha não Vai tomar sol Vem pra cá Então, gente Tô bem sonolenta, gente Tô naquele sono bobo Que eu falei pra vocês Naquele dia Ai Estherzinha dormiu tarde Ontem de novo E Mas depois que dormiu Graças a Deus Ela dormiu bem Bora sentar aqui um pouco Gente, o tempo tá seco Seco, seco, seco Já tem que botar água ali no negócio Pra ligar Enfim Vim dar bom dia Antes que a casa gire Né Acordei tarde Mas tá todo mundo dormindo ainda Então aproveitar pra falar com vocês Eu acabei de liberar vídeo Que eu ia liberar ontem Mas aí não tava rolando, né Eu deixei pra liberar agora de manhã Eu já fiz capinha Já liberei Tá no ar E O YouTube inventou outra Agora, né Tá tomando o selo de verificação dos canais Que eles acham Que devem tomar Que o YouTube agora tá assim Cada dia é uma novidade Um dia desse eu fiz um vídeo aqui com vocês Falando do negócio lá de criança Dei até uma boa defendida no YouTube Mas é diferente de agora Já me inventa essa Tá tomando o selo de verificação Diz que A partir de agora Só Que antes era a partir de 100 mil inscritos Né Você ganhava o selo de verificação no seu canal Como reconhecimento do seu trabalho e tal Ai agora Ai agora gente Não é mais assim não Eu recebi um e-mail Eu tô falando porque eu recebi o e-mail Não foi porque eu ouvi falar não Tá A partir de agora Não é qualquer canal que vai ter Tipo Só vai ter esse selinho Pra quem não sabe É aquele selinho É um okzinho Que tem assim na frente do nome do canal Que a gente ganhava a partir dos 100 mil inscritos Junto com a plaquinha Né Ai agora não Agora esse selinho só vai ser pra canais De pessoas famosas De pessoas que tem O nome Os canais Com um nome muito parecido do outro Pra dar uma destacada Né Uma identificada Só que eu acho o seguinte gente Era assim Ai passa a não ser mais Eles tomam pra quem tinha Né Eu acho estranho isso Que foi Depois que eu li Isso não fez muita diferença pra mim não Porque sinceramente Gente Esse negócio de reconhecimento Eu não sou muito ligada a esses treinos não Sinceramente Esse negócio de Uh Uh Você tem mais 100 mil inscritos Ê Não sou muito ligada a isso O que eu quero no Youtube É fazer Gravar minha vidinha Falar as coisas que eu tô afim de falar Compartilhar com vocês as coisas Ganhar meu dinheirinho honesto Isso O resto De fama Número Isso aí Passa pra mim Uma boa Mas a gente fica Meio sentido sim Porque tipo Era meu Eu conquistei Aí depois tira Né Aí eu fico imaginando Aí eu pensei Da mesma forma Que eu assisti o vídeo Ontem do Kaique Depois que eu recebi o e-mail Fui falando sobre isso Tipo Se eles mudam as regras De Quem vai receber as plaquinhas A partir de agora Não vai ser mais Por exemplo Tipo Muda a regra lá Não vai ser mais A partir de 100 mil Vai ser a partir de 200 300 mil Aí eles vão tomar As plaquinhas De quem Já ganhou Né Vai bater na minha porta Falar Ei Agora não é mais 100 mil É 100 mil Devolve a sua Aí eu vou falar Vai pegar com Deus Porque eu já dei a minha pra ele Não tá comigo mais não Pode procurar Porque não tá mais aqui Né Então assim São essas coisas Eu acho que tudo Tudo que seja Pra uma melhoria É válido Né Ainda mais numa empresa Tão grande Uma plataforma tão grande Como o Youtube Como ainda mais Com tanta procura Cada dia que passa Muita gente entrando Muita gente hoje em dia Querendo mesmo Ganhar dinheiro Né Procurando isso aqui Como uma profissão Então sim Eu acho que tudo Tem que ser ali É adequado Tem que ir mudando Pra uma melhoria geral Da nação Né Até pra evitar Fraude Enganação Muita coisa ruim Mas aí Tomar as coisas De quem ganhou Enquanto era Daquele jeito Eu acho meio estranho Sabe Acho meio estranho Tipo assim Igual O 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 Vai ter aí Um Limite Né Uma Meta Pra você Alcançar Pra poder monetizar Mas aqueles Que já estão Monetizados Já estão Né Já tá trabalhando Já tá monetizado Tudo bem Devia ser do mesmo jeito As pessoas que tem Até aqui Já conseguiram Tava dentro das normas Porque eu nunca pedi Selinho pra ninguém Né Era um direito Que eu tinha E aí Ganhei Quando consegui Nem a plaquinha Do mesmo jeito É Invenção Deles Mesmo Aí de repente Muda Aí toma Não é estranho Ah Deixa pra lá Enquanto eu tiver Meu cantinho aqui Pra falar Minhas coisinhas Tá bom demais Tudo Tá Eu tô falando Gente É bíblico Isso Né Maldito aquele Que confia O homem Que confia Em outro homem A gente não pode Confiar Tipo Deliberar O nosso Servir O nosso Ah A outro Nome A outro Homem Ou a uma Plataforma Isso é Idolatria Tipo Ai Youtube Meu Deus Faça tudo Que o Youtube Que é Youtube Não Gente Isso aqui Tudo passa Até o selinho Até o selinho De verificação Passa Ai Ai Tô Tô Dormindo A Estherzinha Chorando Vamos lá Então é isso É desse jeito Agora Então eu vou perder O meu Eu já tinha conquistado Acho que a partir Dia 1º de Outubro Que vai sumir Aí parece que eles vão Colocar só uma faixinha Cinza Atrás do nome Do canal De quem Chegar nessa meta Dos 100 mil Vão tirar o selinho E aí vai colocar Uma faixinha Cinza Mas tá tudo bem Ela tinha A área Pra reclamar Mas eu vou reclamar O que? Isso não faz diferença Pra mim não Gente Na boa Mamãe Vou acender a luz Porque já tá na hora De acordar Mesmo Já tá na hora De acordar Mesmo Bom dia Iê 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 Tá bom Gente Então é isso Deixa eu conversar Mais um pouquinho Com vocês Eu vou pegar ela Aqui pra amamentar E vou ligar ali O negócio Porque eu tô morrendo De calor Quero bater um papo Com vocês Calma